Vou falar um pouquinho sobre o Oscar, não entendo nada, mas também quero dar o meu pitaquinho aqui, né? Eu costumo acompanhar os filmes indicados, eu gosto bastante, vinha acompanhando o termômetro, vinha assistindo a vários filmes indicados e aí então, no dia 10 agora, né, saiu o resultado dos vencedores e então, como muitos disseram, né, inclusive o Gregório Duduvier, né, falou sobre o Oppenheimer, que ele disse que não conseguiu terminar de assistir, então, se ele disse isso, eu também posso dizer, né, também não consegui, olha, sinceramente, por mais que eu adore o Cillian Murphy, que desde Peaky Blinders, né, que, ai meu Deus, né, então, ele tá incrível realmente, mas eu não gostei tanto do filme, não consegui, talvez é que sempre eu assisto algumas partes, depois paro, então, quem sabe eu ainda volte a terminar algum dia, mas, realmente, eu não gostei muito do Oppenheimer, do Christopher Nolan, então, realmente, venceu ali, e ganhou tudo, né, que podia, é, sobre a Pobres Criaturas, né, a melhor atriz, que, com a Emma Stone, eu não posso opinar, porque eu não vi, está na minha lista, inclusive, está nos cinemas, e como eu tenho ido ao cinema, ando tendo muita vontade, assim, de ir ao cinema, quando, quando, é, é, tiveram bons filmes, em cartaz, né, mas eu ainda não vi, né, a atuação, dizem que ela está, assim, maravilhosa, em Pobres Criaturas, é, o Menino e a Garça, eu não sei, também não posso opinar, porque eu não vi os outros, né, me dizem, assim, que, é, o Multiverso, lá, Homem-Aranha, Multiverso, uma coisa assim, é, dizem que estava muito bom, inclusive, ele ficou, um tempo, em primeiro lugar, lá no termômetro, sabe, mas eu não sei, eu confesso, assim, que o Menino e a Garça, eu gostei, claro, porque eu amo, né, o, o, o Ayao Miyazaki, mas não é o melhor, que eu achei, do Ayao Miyazaki, então, realmente, não sei, de repente, pode ter outros, assim, que, que sejam melhores, vou assistir, para poder tirar a dúvida, né, quanto ao melhor filme internacional, olha, sem sombra de dúvidas, assim, zona de interesse do Jonathan Glaser, vencedor da Alemanha, de forma indiscutível, porque, realmente, é um filmaço, e eu vi os, alguns outros, não sei, acho que não vi todos, mas vi alguns outros, e, realmente, na minha opinião, é, acho que não, não, não tinha para ninguém, realmente, aqui, certo, então, é isso, meu pitaco aqui, meu comentário sobre, sobre, os vencedores, aí, então, do Oscar 2024, certo, até mais.